Olá, o documento Verdade de hoje tenta desvendar e entender a mística por trás dos chamados contatos sobrenaturais. Jogos que prometem a comunicação com o além, bonecas que guardam espíritos, lugares amaldiçoados, espíritos e fantasmas que rondam este plano. Será mesmo que essas coisas existem ou tudo não passa de imaginação? O que você faria se tivesse sensações estranhas, quase como se sentisse que está sendo observado por alguém que não está ali? O que você pensaria se visse pessoas que não estão mais vivas ao seu redor? Eu vejo gente morta. O que você sentiria se notasse em fotos algo que não deveria estar ali? Você teria medo? Ou arriscaria se comunicar? O termo sobrenatural existe, pelo menos há mais de 500 anos. O fenômeno foi utilizado pela primeira vez no século XVI para explicar algo que não era comum, que não tinha explicação científica. Mas pode uma palavra explicar estes fenômenos? Será que existe um mundo espiritual? Ou uma outra dimensão? Se sim ou se não, o fato é que o tema persiste pelos tempos. Ganhou corpo ao longo dos séculos, com relatos impressionantes de aparições, sensações e outros tipos de contato. Um deles é o tabuleiro de Ouija. Ninguém sabe ao certo como ele surgiu. Em 1848, se tornou mundialmente conhecido, após duas irmãs, Kate e Margaret Fox, afirmarem que fizeram contato com um homem que havia morrido anos antes ao utilizarem o tabuleiro. À época, o espiritualismo estava em alta. O espiritualismo é nada menos que a crença de que o espírito é algo material. Logo, ele existe. Pode ser tocado, visto, sentido. Por isso, o indicador de madeira criado por outro espiritualista se move para indicar uma mensagem. Restrito até então aos que buscavam contatos com o além, o tabuleiro de Ouija se tornou um brinquedo, na virada do século XIX para o XX. Um brinquedo assustador, é verdade. James Rand, ilusionista que se especializou em desmascarar falsos paranormais, teria quebrado o encanto da Ouija. Para ele, o indicador só se mexe por movimentos involuntários das pessoas envolvidas. Quando vêm dadas, elas não reproduziriam esses mesmos movimentos. Mesmo assim, há quem acredite no poder da Ouija. O cinema, com certeza, é um tema recorrente dos filmes de terror. Existem outras histórias de contatos com o sobrenatural. As mais famosas envolvem o casal Eddie e Lorraine Warren. Eles eram demonologistas, que como o nome já diz, estudam demônios. E no caso deles, foram muitos. Entre os 4 mil casos documentados, estão tenebrosos acontecimentos, como os ocorridos em Emteville, em 1976. Eddie e Lorraine foram investigar fenômenos sobrenaturais na casa da família Lutz. O que se viu lá foi a presença de uma entidade maligna e muito poderosa, que os demonologistas demoraram para vencer. Parece roteiro de cinema, né? Pois esse episódio chegou às telonas também. Só nos Estados Unidos, quase metade da população acredita que existam fantasmas. E que sim, é possível se comunicar com eles. Será? Eles chegam, se equipam e a Dona Rosa já sai para fazer o primeiro reconhecimento do local. Usamos câmeras de visão noturna, câmeras térmicas, medidores de campo eletromagnético, termômetros, microfones parabólicos, que amplificam o sinal. E nós já gravamos várias vozes, várias imagens de fantasmas, espíritos nos lugares que a gente investigou. Esse mede, no máximo, dois palmos na frente. Se a temperatura cai muito, é espírito. Quando ela sobe, violento, vamos dizer, nós estamos com 20, ela vai para 25, 30 é fantasma. Se ela cai da temperatura natural, menos 10, menos 5, são energias de espíritos. João e Rosa são caça-fantasmas e bastante famosos na internet. No canal deles, mais de 200 mil pessoas buscam entender o mundo sobrenatural com vídeos de pesquisas e intervenções da dúvida. Estamos em Itatiba, interior de São Paulo. Ao pegar a estrada para onde teríamos um contato sobrenatural, Rosa já sentia a presença de espíritos. Eu saldo a natureza, a história que aqui passou, os mortos que aqui estão. O local é um antigo hotel-espa que está abandonado. O que sobrou são casinhas sem teto, paredes quebradas, entulhos no chão. Cenário perfeito para um filme de terror. Mas nossa equipe não vê nada fora do comum. Nas minhas mãos, o aparelho que mede o campo eletromagnético. Rosa e João deixaram comigo para caso encontrasse algo sobrenatural no caminho. O ponteiro mexeria e faria barulho, mas acho que quem quer que estivesse ali não queria muito papo comigo. Já no escuro da noite, passamos por alguns ambientes que pareciam ser quartos ou salas de massagem. Então aqui nada aconteceu. Nada sobrenatural. Nada. Marca aqui. Nada sobrenatural. 16 graus. 15, 14, fora tem. Sabe, amigos? Foi lindinho. Foi tudo lindinho, tá? Aí fora pode ter alguma presença. Sim, já marcou a presença. Aqui não, fora sim. Saímos e fomos até outro quarto. A temperatura estava normal. A única coisa que vimos foram alguns morcegos. Esse aparelho aqui tocou. E ele confirmou. É verdade. O que você está sentindo é verdade. Salve. O que significa? É verdade o que está acontecendo aqui que eu falei para vocês. O aparelho só confirmou. Mas o que ele identificou? Eu identifiquei o dono morto e disse que aqui não tem energias. Aqui tem a sensação do desprezo, do abandono, do que o morto deixou organizado em vida e agora está sentindo esse desprezo. A senhora falou isso para ele? Falei e tocou o aparelho confirmando. Duas vezes, um aqui e outro aqui. E se ele quer se comunicar, como é que a senhora percebe isso? Olha os aparelhos, porque ele apareceu a mente. Ele ainda não falou com o passeado? Falou, falou um sentido. Quando eu disse, aqui está, as pessoas que deixaram ele inteiro, o dono que morreu, o que ficou aqui foi o desprezo e o abandono. E ele disse, é verdade. E o é verdade, a energia telepática tocou aqui e tocou aqui. Tocou na minha mente, na leitura e no aparelho. Como não vi nada, questiono Rosa. Por que é diferente o fantasma e o espírito? O fantasma todo mundo vê. A gente pode estar aqui conversando com a gente, tu vira as costas, quando tu olha, não tem mais fantasma. Então o fantasma é quando, por exemplo, eu percebo um vulto. Isso, um espírito, uma energia. Porque às vezes o vulto não é um espírito nem um fantasma. Pode ser a tua própria energia ou as energias que ficaram impregnadas no ambiente. Mas o fantasma eu consigo ver. Todo mundo vê. Espírito não, só com a tua percepção. Você pode ter arrepio, mal estar, ouvir. Daí você vai ver as suas capacidades para traduzir. E quando eu vejo o fantasma? Ah, o que eu vejo exatamente? Tu vê uma pessoa. Litidamente? Litidamente. Litidamente. E a pessoa desaparece. Está confirmando aqui. Podemos ficar mais um pouquinho. Estou com outra linha de novo. Mas eu não ouvi novamente o toro. Seria ele de novo? Ele de novo, o mosca. Está confirmando. Ele não vai faltar. Ele é um espírito. Ninguém vê materializado. Quer dizer, o quê? O dono do hotel está aqui. Está aqui conversando com o mosca. Não é, meu amado. É muito triste ver que você lutou a vida toda nesse estado. E eu fico óbvio. Neste momento, Rosa fala como se estivesse conversando com o tal espírito. Está acompanhando a gente. O espírito tem forma de ser humano. Ele morre, ele morre, ele leva a sua forma. E a senhora consegue ver? Eu consigo ver. O fantasma todos nós conseguimos. João, vai na frente aqui. O espírito, algumas pessoas. Espíritos, quem tem o sensitivo, o intuitivo. Está muito ruim de pisar aqui. Continuamos caminhando. No meio da trilha, avistamos o que parecia ser um corpo pendurado de ponta cabeça numa árvore. O local também é usado por jovens para brincar de airsoft. Um jogo no qual eles simulam operações policiais com armas de pressão. Por isso, há pichações nas paredes e o boneco ali era somente um alvo da brincadeira. A próxima parada era a piscina, ainda cheia de água e muita sujeira. Ali, Rosa sente uma energia pesada. O João, eu acho que esse homem bebia. É? Porque eu estou me sentindo bêbada. É mesmo? Vocês não têm nenhum parente morto que gostava, que está quase sempre bêbado, né? Olha isso aí. Alguém que tem um parente que estava sempre bêbado? Gostava de um traguinho? Gostava de beber. Novamente, não sentimos nada. O que estaria acontecendo? Seríamos céticos demais ou nenhum espírito ou fantasma queria papo com a gente? Mesmo assim, Rosa sinaliza que o ambiente está carregado. Então, vamos sair daqui? Aqui. Eu não vou ficar aqui. Hã? Está se indo bem aqui? Não, estou. Vamos dar a mão. Eu não sei, eu não bebo nada. Ah, faz sentido. Isso. Bom, então o pessoal tomava uma das bilhas. Vamos entrar lá. Pode até ser alguém que... Que vinha e bebia muito. Vinha e bebia aqui, né? Tem um detalhe, o aparelho tocou muito violento aqui agora. Que dica é isso? Confirma o que eu disse, que alguém que bebia muito e absorvia aquela energia. Seria o dono do hotel ou não? Não, não. É alguém que... Outra pessoa. É que ficou impregnada no ambiente. E essa pessoa, ela quer se comunicar com você? Não, não. Foi só a sensação do momento. Como que ele era? Era um homem baixo, forte. Deixa eu sair daqui? Está baixando a pressão, Rosa? Olha como está suando. Sem entender o que está acontecendo, nossa equipe ampara a Rosa. Recuperada do mal-estar, ela conta que conversou com o espírito do dono do local. O marido grava tudo. Quando ele morreu, no final eu já não estava muito satisfeito com a organização e o gerenciamento e a postura dos funcionários. Então ele levou. E depois que morreu, ele continuou vendo isso. Então é a mesma coisa. Eu quero falar, eu tenho que desabafar. Não é que ele é uma alma penada. Ele levou tudo e vibrou tudo isso. Toda a queda do império dele. O que ele precisa para ele ir embora? Desabafar como ele desabafou. Agora vai em passo. Você acha que agora ele vai embora? Acho não, meu filho. Eu tenho certeza. Não foi por isso que eu caí dessa forma aqui. Eu absorvi toda... Eu trouxe para mim tudo que ele levou de ruim. A energia do desespero, da doença, da frustração, do declínio que ele viu isso aqui. Então é, sabe, quando alguém te agarra e te aperta, não fica a marca? Fica. Foi isso que ele direcionou tanto a energia para mim que ficou impregnada no meu corpo. Ele glória também e a senhora fica bem? Já estou bem, já estou bem. Sem problema. Foi um momento energético. Depois disso, tivemos que interromper as gravações por alguns momentos até que o casal caça-fantasmas pudesse continuar a jornada. Eles desceram a estrada de carro. Segundo Rosa, o espírito do dono do local precisava apenas de alguém para ouvi-lo e que agora está livre. Para ele se liberar, não importa o nome que se dá para o céu, para o cosmos, para o infinito, ele tinha que deixar tudo aqui na Terra. E ele teve confiança de deixar tudo comigo, porque eu não ia fazer o mal. Entendeu? Sim. Ainda faltava uma casa para os caça-fantasmas visitarem ali, mas Rosa não quis ficar. Se vocês quiserem ficar um pouco, a gente senta ali na fora e deixa eles virem, porque aqui está muito, muito... Ele fica muito nesse lugar, né? Fica. É, com isso que eu disse. O homem disse, não vai, que está perigoso ali, aquelas tábuas caídas. Eu não vi tábua nenhuma. Está nos acompanhando, mas... Ah, sim, né? Vão, agora ele vai ficar nos... Não, ficar nos protegendo, né? Pelo jeito, o espírito que Rosa afirmou que, embora, nos acompanhou até o fim das gravações, mesmo sem nossa equipe sentir qualquer presença. E quando determinados lugares ou fatos históricos podem estar ligados ao sobrenatural? Considerado o primeiro ponto mal-assombrado de São Paulo, o Vale do Ayangabaú, sob o viaduto do Chá, pioneiro da capital, coleciona tragédias desde o século XVI. Ali diz a história que muitos índios foram mortos e o lugar passou a ser chamado de Mauagouro. Não à toa, o nome dado ao vale, em Tupi-Guarani, significa malefícios do diabo. Muito antes de ser uma região pavimentada, passava um rio no local com o mesmo nome. E os índios acreditavam que as águas eram amaldiçoadas pelo mau espírito de Ayangá, que provocavam doenças físicas e espirituais em peixes e humanos. Por isso, tinham medo de cruzar o rio. As lendas sobrenaturais continuaram assombrando depois que foi construído o viaduto. A sensitiva, Márcia Fernandes, conversou comigo sobre as energias que rondam o lugar. Ali é carregadíssimo, é um portal para as trevas que me dá medo. Passei muito mal ali também. Assim, não é aquela quantidade de gente, mas tinha uns 10, 15. Primeiro de fevereiro de 1974. O incêndio toma conta de um edifício de 25 andares inteiro. Deixa mais de 180 pessoas mortas e cerca de 300 feridas. Um curto circuito no 12º andar provocou a tragédia. Em quatro horas de fogo, as cenas são impressionantes. Com medo, muitos se jogam do prédio e a maioria morre queimada. Essa é a história que marcou o edifício Joelma, também no centro de São Paulo. É uma história muito triste, né? Cada vez que passa, que conta, que passa pela televisão que a gente vê, dói o coração. Porque são vidas, né? São pessoas boas que moravam aí, trabalhavam também. Você acredita que as almas continuam por aqui, os espíritos? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Durante o incêndio, 13 pessoas ficaram presas no elevador. Morreram carbonizadas. Não foi possível nem fazer a identificação delas, porque na época não existia exame de DNA. O caso ficou conhecido como o mistério das 13 almas. Os restos foram sepultados lado a lado e há relatos de gritos vindos dos túmulos. Os gemidos teriam parado ao derramar água sobre eles. No prédio, fenômenos estranhos acontecem, segundo funcionários que preferem não se identificar, como luzes que acendem sozinhas, portas que abrem e fecham, como se os espíritos estivessem realmente ali. Veja bem, a alma, ela não tem matéria. A gente não enxerga. Eu sou vidente, eu sou vidente, eu enxergo. Mas, muitas vezes, eles pegam dos livros aquilo que eu disse, que é o plasma, pelo umbigo, pela boca, e fabricam a mão. Só dá tempo, só de fabricar, de fazer a mão com o ectoplasma do livro. Ele vai lá, abre a porta e tal. Mais ou menos assim. É materializar, né? Materializar. Só materializa quando tem livro por perto. Então, é normal. E bate, arrebenta, queima a lâmpada, estoura. É terrível. Dizem ainda que, num passado mais distante, entre os séculos XVIII e XIX, o local já foi um pelourinho, palco de execução de escravos e criminosos. O que pode ser um motivo para tanta gente se sentir mal quando passa por ali. É evidente, diz que vê coisas aí, né? Eu não posso dizer que nunca tive aí, nem de dia, nem de noite, nunca. É só vi um incêndio. Da cidade mais populosa do Brasil para a cidade mais populosa dos Estados Unidos. Nova York viveu o maior ataque da história. Era 11 de setembro de 2001. Dois aviões sequestrados por terroristas islâmicos atingiram as torres gêmeas do World Trade Center, em Lower Manhattan. Outras duas aeronaves atingiram o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, próximo a Washington, capital do estado, e uma área rural da Pensilvânia. Ao todo, quase 3 mil pessoas morreram nos ataques. No lugar das torres, foi construído um memorial às vítimas da tragédia, muito visitado por turistas de todo o mundo. Alguns chegam a sentir uma energia carregada. Márcia Fernandes esteve lá recentemente e relatou sua experiência com espíritos. Ainda tem gente aqui. E não é pouca gente, não. Márcia conta ainda que sofreu uma queda, possivelmente provocada por um espírito. Eu estava andando num lugar mais liso do que isso aqui, quer dizer, não tinha nada, mas nenhum nada. De repente, tênis amarrado, né? De repente, pegaram exatamente a minha cabeça, e eu bati, no liso, e eu bati a cabeça. Quando eu vi que eu... Mas a cabeça... E aí eu estava com o óculos, que ele entrou dentro de mim. Pra você ter ideia, a coisa foi... E aí eu quebrei. Eu cobrei a costela em quatro lugares, quebrei esse lado, esse sol do chão, e o nariz dos dois lados. Eu, sinceramente, vou dizer pra você. Caí daquele jeito, com uma mão na minha cabeça. Porque cair, você pode cair no joelho, o meu joelho não fez nada. Eu caí assim, é como se alguém pegasse a minha cabeça e esfregasse no chão. Muito triste. Então, é assim, é terrível, sim, o lugar. A gente ora muito. Eles fizeram lá o... O lugar tá bonito, com água corrente, como se tivesse... Pra mim, é um batismo constante aquilo. Mas tem muito sofrimento ali ainda. Você começa a ter insônia, você começa a acordar exalto, cansadíssima, porque eles te sugam, eles precisam do teu plasma. Ectoplasma. Eles não têm. Então, se tem vivo por ali, vai te sugando. Você acorda acabado, você acorda cansado, você briga à toa, porque você tá cansada. Você vai ter uma série de coisas, efeitos colaterais físicos, inclusive. Quando você vai num lugar carregado assim, tipo, cai cabelo. Se você trabalha num lugar desse, queda de cabelo, dorme mal, e dói as costas, principalmente as costas, dói as costas, dói as pernas. É bem ruim, não é coisinha... Não é fácil, não, você entrar num lugar desse conviver com isso. E você, tem medo do sobrenatural?